O Portal do Cliente é uma ferramenta do programa SLC Sementes Garante e que chegou para proporcionar a você mais controle e informação sobre as suas sementes e produção. Conheça agora a seção Meus Pedidos. Aqui você faz a gestão de todas as negociações confirmadas, em Confirmação e Canceladas. Na tela inicial, você tem acesso às principais informações do seu pedido em níveis diferentes de status, data da solicitação e demais informações importantes. Caso já tenha um contrato assinado, ele ficará disponível para download. Acessando um pedido, você tem informações detalhadas sobre os índices de qualidade e quantidade do produto. Havendo lotes vinculados, acesse os dados e os itens mais importantes, tais como A qualidade, onde você verifica suas principais informações de qualidade O rastreamento de carga, que indica a localização em tempo real do produto O termo de conformidade, com todos os indicadores de germinação e um QR Code de identificação E a nota fiscal emitida. Além disso, é possível ter mais de uma variedade no mesmo pedido. Pronto! Agora você já sabe todas as informações necessárias para conhecer os seus pedidos com segurança e transparência. E não esqueça, caso queira abrir um canal de comunicação com a SLC Sementes, acesse a área de Chamados. Portal do Cliente. Inovação que gera confiança. Mais um compromisso do programa SLC Sementes Garante. E assim, seguimos fortalecendo o nosso sonho grande.